Dor, tristeza, perplexidade, sentimentos que tomaram conta de milhares de fãs desde o anúncio da morte da cantora Marília Mendonça na última sexta-feira Se reunir para homenagear o ídolo querido faz parte de um lento e dolorido processo de luto e segundo os psicólogos é um gesto genuíno e necessário para que aqueles que sofrem a perda consigam seguir em frente Nós choramos pelaquela perda porque é um pedaço da minha história que está indo embora e inconscientemente tem ali no meio uma sensação de como eu vou ficar após isso Por quê? Porque um pedaço da minha história foi tirado de mim Como eu vivo sem isso? Então é reorganizar, por isso que vem negação, por isso que vem raiva que vem a tristeza profunda, porque eu preciso reconstruir algo, eu preciso reconstruir uma história E nunca uma frase fez tanto sentido, ninguém vai sofrer sozinho Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer O luto coletivo é algo que já presenciamos antes tantas outras vezes com a morte de celebridades O ato de se reunir com outras pessoas que também amavam e admiravam esse mesmo ídolo para prestar homenagens e expressar a dor da perda é segundo os psicólogos um passo extremamente importante O papel de prestar essa homenagem póstuma, ela é importante para que essa história seja ressignificada Então por isso que as pessoas vão para a rua, por isso que a gente viu nesse final de semana as pessoas indo para lá e nem conseguindo talvez entrar e ver o caixão E essa homenagem, ela é importante para fechar o ciclo, para fechar o processo de luto Em Goiás, duas perdas de jovens famosos no auge da carreira marcaram história Em junho de 1998, o cantor Leandro, da dupla com o irmão Leonardo, mobilizou milhares de fãs na despedida Ele morreu vítima de um câncer no pulmão, tinha 36 anos Em junho de 2014, o cantor sertanejo Cristiano Araújo morreu aos 29 anos em um acidente de carro na BR-153 No carro estava a namorada Alana de Moraes, que também morreu no impacto O jovem cantor emplacava sucessos em shows por todo o Brasil E a perda causou grande comoção Quase duas décadas antes, o Brasil chorava a morte de cinco jovens talentos da música Os Mamonas Assassinas morreram em março de 1996, num acidente aéreo na Serra da Cantareira, em São Paulo Os integrantes da banda, que conquistou o país todo com músicas irreverentes e muito bom humor Tinham entre 22 e 27 anos Em 2019, um acidente aéreo também tirou a vida de Gabriel Diniz, cantor de 28 anos O avião em que ele estava caiu no estado de Sergipe devido ao mau tempo Gabriel Diniz ficou famoso pelas músicas Jennifer, Paraquedas, Liga e Chora O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser Em plena pandemia, num momento em que tantas vidas se foram E o medo de perder se tornou ainda mais forte entre as pessoas Mortes como a do humorista Paulo Gustavo também devastaram a população Ele morreu aos 42 anos em maio deste ano, vítima de covid-19 Foram mais de 50 dias em um hospital Mas nem isso ajudou a preparar o espírito dos fãs Nós lidamos com isso talvez de uma forma mais fácil Mas mesmo assim nós sempre temos essa expectativa De que vai se reverter, de que algo vai acontecer Então a preparação para o luto é quase inexistente Porque nós não falamos sobre morte e nós não conseguimos lidar com ele É necessário que esse luto seja expresso, acolhido e validado Se isso não acontece, nós não superamos o processo Mas o que leva tanta gente a se reunir para manifestar junto a morte de um famoso? A psicóloga explica que as celebridades são muito mais do que um talento admirado pelos fãs Elas passam a fazer parte da rotina e da história de cada um de nós E em tempos de redes sociais, essa sensação de proximidade e pertencimento ficou ainda maior Vivemos o dia a dia do artista junto com ele Compartilhamos com os famosos acontecimentos da vida cotidiana desse ídolo Nos sentimos parte de uma imensa família Quando eu vejo aquela pessoa, eu sei os lugares que ela vai Eu conheço aquela pessoa, eu pertenço à vida dela de alguma forma O luto é o preço do amor Se amamos, sofremos com a perda E momentos como o da tragédia com a cantora Marília Mendonça Devem servir para a reflexão sobre nossas vidas e nossas escolhas E as perdas de todos os tipos, sejam elas, como eu disse antes Elas falam da nossa própria mortalidade E elas falam da mortalidade das pessoas da nossa vida Então esse é um momento para aproveitar, para fazer um recolhimento Para promover uma profunda reflexão mesmo sobre a vida E o que nela faz sentido